Novela Apocalipse, final trágico de Ricardo Motana Apesar de Ricardo Motana virar besta do apocalipse, após se levantar do caixão na novela Apocalipse, o anticristo será condenado tragicamente. Ricardo sofreu um atentado trágico na inauguração da Nova Babilônia, a cidade do futuro do anticristo. O filho de Débora e Adriano Motana levou um tiro no olho e morreu diante de todos. Ao se levantar do caixão, o vampirão do anticristo começa a dominar o mundo com o punho de ferro. Ao lado do próprio Satanás e do falso profeta Stefano, Ricardo vai punir cruelmente os filhos de Deus. Felipe Santeiro será uma das vítimas da atrocidade do anticristo Ricardo. Felipe Santeiro será traído pelo próprio filho André, o vilão carrasco. Por causa de suas maldades, durante os sete anos de tribulação, Ricardo será condenado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Na segunda vinda do Senhor Jesus, no último capítulo da novela Apocalipse, O Filho de Deus chega para salvar o santo da resistência e condenar a trindade satânica. O diabo é acorrentado por mil anos até morrer no lago de fogo. Ricardo e Stefano, o anticristo e o falso profeta respectivamente, são condenados severamente. Ricardo Motana é lançado no lago de fogo, onde acontece a segunda morte do anticristo para sempre. Comente aí qual a nota final para a novela Apocalipse. Deixe nos seus comentários. Se inscreva no nosso canal Resume News. Compartilhe esse vídeo. E até mais!